Oi, povo! Tudo bem, hein? Hoje eu vim falar com vocês sobre a saga dos cachos perfeitos. O vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo. Há muito tempo já que eu queria fazer esse vídeo aqui, mas como é bate-papo e aqui no canal a gente não faz muito bate-papo, bate-papo, né? Então eu tava meio que prolongando, mas eu achei importante fazer isso aqui, eu espero muito que vocês gostem. E se gostam também de vídeo de bate-papo, já me conte aqui embaixo, já clica muito no gostei também pra eu saber. E é o seguinte, gente, vocês sabem que, ou pra quem não sabe, né? Eu passei pela transição capilar, eu tinha o cabelo mega liso, passei uns 10 anos alisando, passei pela transição capilar e passei bem assim, sem nem querer saber do que os outros estavam pensando. Tanto é que eu não sofri muito, assim, não fiz muita coisa também pra diminuir aí a diferença de texturas do cabelo, porque pra mim tava tudo bem, tipo, tá saindo a progressiva, então vai ficar assim e tá ok. E com o que eu mais sofria, gente? Com as pessoas vindo me falar que meu cabelo tava feio, que meu cabelo, enfim, tava horroroso, que eu era uma blogueira, então eu tinha que ficar com o cabelo impecável, tipo, ui? E assim, no começo eu nem ligava pra isso, mas com aquilo ali, como eu fui ficando meio que chato, obviamente, eu fui me importando, né? Porque, gente, quem não se importa, né? De ficar alguém, várias pessoas, falando que seu cabelo tá feio, falando que você tá horroroso, falando... Não há ser humano que, tipo, na aça imagina, nem ligo, não tem, gente. Se tiver, vocês já me falam, que eu quero ter um papo com você, pra você me ensinar, porque realmente não conheço. Então eu me incomodava um pouco por isso. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque alguém veio falar mal do meu cabelo? Não, pro contrário, na verdade. Hoje eu posto, assim, algum vídeo, apareço assim em algum vídeo, tô em alguma foto e todo mundo fala, nossa, o cabelo é perfeito, seu cacho é perfeito, meu cabelo não é assim perfeito. Muita gente vem dizer também que não deixa de fazer escova progressiva ou algo parecido, porque o cabelo da pessoa não é tão perfeito quanto o meu. E, assim, gente, eu acho que a gente tem que ter muita calma, muita cautela em relação a isso. Eu botei aí a saga dos cachos perfeitos, mas, na verdade, na minha opinião, não existe cabelo perfeito. Na verdade, cabelo perfeito é o teu cabelo. Então, assim, por exemplo, óbvio, hoje, agora, meu cabelo, né, na minha opinião, tá um cabelo bonito, né, e tal. Tipo, lavei ele hoje, então ele tá bem ok. Amanhã, ele já não vai estar exatamente como tá aqui hoje, vai estar com um pouco mais de frizz. O cacho já vai ter dado uma esticada, né, porque o meu tipo de cacho é assim, ele dá uma esticadinha. E tá tudo bem, ele vai tá bonito também, sabe. Eu vejo muita gente assim, nossa, mas o que você faz no dia seguinte pra deixar os cachos renovados, né, e tal. E muitas vezes eu falo assim, nada. Aí a pessoa fica, como você não faz nada? Porque eu não consigo fazer nada, eu tenho que todo dia lavar meu cabelo. Eu tenho que todo dia molhar meu cabelo, porque senão meu cabelo fica horroroso, tal, 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 tal. E, gente, é o seguinte, tal, eu converso muito isso, até com as meninas que também são cacheadas e crespas e tal. Que a gente saiu da ditadura do liso justamente pela liberdade. Pra ter liberdade do que a gente quiser ser. Ter a liberdade de ter o cabelo que a gente quer ter. E aí a gente vai e entra na ditadura dos cachos, que tem que ter o cacho perfeito, o cacho molinha, o cacho sem frizz, o cacho... Vocês entenderam, gente? Eu falo isso do cacho porque é a minha realidade, mas eu acho que seria isso pra todos os tipos de cabelo, sabe? Mesmo pra cabelo liso também. O cabelo liso tem que estar impecável, lisinho, sem nenhum frizz, sem nenhuma ondinha. Porque senão o cabelo não tá perfeito, então eu não posso sair desse jeito. Eu também sei que não é todo mundo que é assim, tá? Não tô generalizando, óbvio. Mas eu quis fazer esse bate-papo aqui até pra gente conversar mesmo aqui embaixo, né? Nos comentários. E até mesmo pra gente abrir um pouco o olho, sabe? Eu era muito assim também. Tipo, todo dia eu tinha que fazer uma coisa no meu cabelo. Por exemplo, eu lavei hoje. Amanhã quando eu acordasse, se ele tivesse um pouco mais de frizz, se ele não tivesse com o cacho do jeito que eu achava que tinha que estar, eu fazia alguma coisa. Então eu prendia o cabelo pra sair de casa ou pra gravar um vídeo, né? Ou então eu simplesmente lavava ele ou então, tipo, molhava ele inteirinho pra poder fazer alguma coisa e tal. E eu comecei a perceber que, na verdade, o que tava acontecendo é que eu tava virando escravo do meu cabelo, como eu era com a progressiva. E, gente, parou, né? Muita gente vem me perguntar, assim, se eu sou contra a progressiva, né? Porque tem gente que é contra a progressiva e quem tem cabelo cacheado tem que assumir os cachos, porque tá todo mundo assumindo os cachos. E não é bem assim, gente. Eu, pelo menos na minha opinião, eu não vejo dessa forma. Como eu falei, a gente saiu da ditadura da progressiva, ditadura do liso, justamente pra gente ter o cabelo que a gente quiser. Então você, como cachada e crespa, né, que quer continuar alisando, porque você se sente melhor assim, tá maravilhoso. O importante é você se sentir bem. Então, assim, gente, quando a gente volta pro nosso cabelo natural, acho que a gente tem que pensar nisso, sabe? Não ficar nesse negócio que a gente tem que ter o cabelo perfeito, sem frizz, sem nada. Porque cabelo é cabelo. Cabelo vai ter frizz na maioria das vezes. O meu, pelo menos, tem bastante, inclusive. Cabelo vai ter dia que ele vai ter vida própria, que ele não vai estar do jeito que você gostaria que ele tivesse. E tá tudo bem. Você não precisa deixar de sair por causa disso. Você não precisa perder aí uma hora do teu dia, né, pra fazer alguma coisa no teu cabelo pra você poder sair. Acho que a gente tem que ter essa liberdade de sair do jeito que a gente quiser. A gente tem essa liberdade de deixar o cabelo do jeito que ele quer. Óbvio que eu não vou falar com vocês que quando meu cabelo tá lá pro seu terceiro day after, que ele já tá mais esticado e tal, que eu vou sair assim na rua, tipo, ai, eu tô linda e maravilhosa. Não é assim, tá? Até porque tem dia que a gente acorda meio assim, nossa, eu tô horrorosa hoje. Isso é super normal. Mas, sei lá, quando eu tô com o cabelo que tá meio zoadinho, né, ou eu saio assim mesmo e, tipo, tá tudo bem, eu não tô nem aí pra vida. Ou eu pego e prendo e tá tudo bem também. O que eu tô querendo dizer, gente, é porque, assim, eu tava começando a me sentir mal por aparecer com o cabelo mais ok e o pessoal ficar, tipo, Nossa, meu teu cabelo é perfeito. Nossa, porque meu cabelo não é assim. Eu já tava começando a me sentir mal por isso, sabe? Eu acho que a gente não tem que ter esse pensamento. Primeiro que a gente não tem que se espelhar no cabelo dos outros. Porque, às vezes, e muitas das vezes, o nosso cabelo não é exatamente como aquele. Por exemplo, quando eu tava na transição capilar, eu via o cabelo de algumas meninas e eu falava assim, Cara, meu cabelo não fica igual a esse. Mas era porque meu cabelo não é daquele tipo de cacho, gente. Se meu cabelo não é daquele tipo de cacho, ele nunca vai ficar igual aquele, entendeu? Então, muitas das vezes, quem vem falar comigo, tipo, Nossa, meu cabelo não fica igual ao teu, tipo, não fica assim. Mas é porque, muitas das vezes, o seu cabelo realmente não vai ficar. Porque ele não tem esse tipo de cacho. Não tem esse tipo de curvatura, entendeu? Então, ele não tem que ficar igual o meu. E não acha que meu cabelo é perfeito, gente. Porque ele não é. Muitas das vezes, aquela foto que você tá vendo ali no feed, É porque eu pego o cabelo no dia que ele tá de bom humor. No dia que eu acabei de lavar, como hoje. Mas, se você for ver nos stories, tem dia que ele não tá daquele jeito. Na verdade, a maioria dos dias ele não tá daquele jeito. E, como eu falei, tá tudo bem. É aquele ditado, né? A gente tem a maneira de olhar pra grama do outro e sempre achar que tá mais verde. Não tem um negócio desse, um ditado desse. E é bem isso, sabe? Às vezes alguém fala, nossa, mas teus cachos são perfeitos. Seus cachos são lindos. E eu olho assim, tipo, tá com frizz. Já tá mais esticadinho. E eu falo, gente, será que a pessoa não percebe que tá com frizz? E muitas das vezes também, quem me fala isso, Eu pego, entro no perfil da pessoa e vejo, tipo, o cabelo dela é maravilhoso. E eu falo, meu, teu cabelo é incrível. O que você tá falando do meu, sabe? Tipo, que fica enaltecendo tanto o meu e não fica olhando tanto pro teu. Meu, a gente tem que parar com essa mania. A gente tem que parar de olhar não só pro cabelo dos outros, mas pro cabelo, pra pele, pro corpo, enfim, dos outros. E achar que aquele é perfeito e o nosso não. Eu acho que quando a gente começa a perceber isso, a gente é mais feliz. A gente consegue se sentir mais bonita. A gente consegue se sentir mais liberta mesmo, sabe? Pra ser o que a gente quiser. E sair na rua do jeito que a gente quiser. E eu acho também que muitas das vezes a mídia, e até algumas marcas, tem um pouquinho de culpa nisso. Do mesmo jeito que era com o liso, sabe? Do mesmo jeito que só quem aparecia na capa da revista era aquela mulher maravilhosa com cabelos lisos ao vento. Hoje em dia, quando aparece, assim, alguma coisa, é aquela mulher maravilhosa com os cachos perfeitos. Com os cachos perfeitos, bem modeladinhos, sem friso nenhum. E a gente olha e fala, meu, eu quero aquele cabelo. Tipo, teu cabelo não vai ficar assim muitas das vezes. E tá tudo bem. Eu acho que é a palavra que eu mais falei aqui hoje, né? E tá tudo bem. A palavra não é a frase, né? Mas é exatamente isso. Eu não sei se esse vídeo vai estar fazendo algum tipo de mexo, assim. Porque eu não preparei nenhum tipo de roteiro pra esse vídeo, sabe? Eu simplesmente liguei a câmera e comecei a falar loucamente. Mas eu queria vir aqui, abrir esse espaço justamente pra gente conversar sobre isso. Porque eu sei que muitas de vocês é meio que nem eu, assim. Eu hoje, né? Tipo, de boa, né? Não existe o cacho perfeito, não existe o cabelo perfeito. O cabelo perfeito é o meu e é o jeito que ele tá hoje. Mas eu falo isso também muito porque eu, algum tempo atrás, eu também era desse jeito. De ter que estar com o cabelo milimetricamente pensado e tal. Eu não saio de casa se não tiver assim, meio tipo neurótica, sabe? Eu também já fui assim. Então eu acho que pode ter alguém me vendo que também é assim. Esteja sim agora. Então, enfim, gente. Me conte aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Se vocês também estão percebendo isso com os cabelos. Como eu falei, eu tô falando mais pelo cacho. Primeiro porque tá aí uma onda muito grande, né? Das pessoas voltando ao cabelo natural. E segundo também porque é o meu tipo de cabelo e é o que eu vivo, né? O que eu passo, enfim. Então me conta aqui abaixo se você também tá reparando isso. Me conta aqui abaixo qual tipo de pessoa que você é, sendo cacheada ou não. Se você é daquela que tem que ter o cabelo alinhadamente alinhado. Ou só do tipo que... Ih, tá tudo bem. Hoje tá assim, tá tudo ok. Me conte aqui. Vamos bater esse papinho. Eu vou ficar aqui realmente conversando com vocês nos comentários. Porque eu fiz esse vídeo só pra dar um pontapé, assim. Pra gente começar a conversar aqui, tá? Então me conta aí. Eu quero saber. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. Porque eu simplesmente saí tagarelando. Bem louca. Enfim, meu povo. É isso. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau!